Um jovem de 18 anos morreu eletrocutado durante uma partida de futebol em Taguatinga, no Distrito Federal. Gustavo Nogueira de Souza comemorava um gol quando tocou na grade da quadra e levou um choque. Ele desmaiou. Socorristas tentaram reanimá-lo, mas não conseguiram. O problema na quadra não é de agora. Um vídeo gravado recentemente mostra faíscas no portão. A companhia de energia lamentou a morte do jovem. Obrigado.